Ainda que tudo pareça desabar em mim Ainda que a figueira não floresça ou coisa assim Jesus renova a minha fé Todo dia, a cada amanhecer Foi Ele quem me resgatou Do fundo do poço que o mal me lançou Foi Ele quem me resgatou Do fundo do poço que o mal me lançou O mundo quer o meu fracasso E o meu desgosto Deus corta o laço e enxuga meu rosto Jesus Cristo sempre me mantém de pé O inimigo se levanta pra me derrubar Mas a sua afronta não vai me alcançar Deus está comigo em todo lugar Ainda que tudo pareça desabar em mim Ainda que tudo pareça desabar em mim Jesus renova a minha fé Jesus renova a minha fé Deus me lançou O mundo quer o meu fracasso e o meu desgosto Deus corta o laço e enxuga meu rosto Jesus Cristo sempre me mantém de pé O inimigo se levanta pra me derrubar Mas a sua afronta não vai me alcançar Deus está comigo em todo lugar 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 A sua fronta não vai me alcançar